O que será Índios africano ou magia? Ou será Um tema da velha Bahia? Já ouvi dizer Que é de perezo Ou ativos carnavais Mas se for cantar pé Eu peço axé Aos meus orixás Mas se for cantar pé Eu peço axé E depois, depois No barracão Soar amor e fantasias Alas figurinas e fascistas Harmonia e ritmistas Até o gaiar do dia E as lágrimas De alegria e de sabor Modificam o rosto do poeta No meio de um cenário O mundo escorre eu falei Está na hora É carnaval O artista descreveu 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 Música 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 Música